Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Cruzeiro pagou a ida do Juventude para Belo Horizonte? Saiba os detalhes Peppa durante treino na Toca da Raposa 2ª, o Cruzeiro fará um jogo treino contra o Juventude na manhã desta quinta-feira, na Toca da Raposa 2ª. A contratação faz parte da preparação do time cruzeirense para a estreia na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Porque o Cruzeiro escolher o Juventude, o Itatiaia soube que um membro do Departamento de Futebol do Cruzeiro havia recebido um convite para ingressar no Juventude, especificamente Jones Viglia, membro da Diretoria de Futebol do time de Caxias do Sul após o convite aceito. Eles concordaram os clubes, concordaram em arcar com os custos do A Viagem, lembrando que Juventude não teria mais compromissos no sudeste do país. Os gaúchos viajaram para Belo Horizonte exclusivamente para o jogo treino desta quinta-feira, véspera do feriado, em um gentleman S. Bia Gremente, Cruzeiro e Juventude dividiram as despesas de viagem. Segundo a reportagem, o custo das passagens aéreas será arcado pelo Clube Gaúcho. Enquanto isso, a diretoria do Cruzeiro arcará com as despesas de hospedagem e alimentação da delegação visitante. O Cruzeiro escolheu um hotel com o qual tem parceria para acomodar jogadores, comissão técnica e diretoria do Juventude. O Juventude está na capital mineira desde a última quarta-feira e volta ao interior do Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira. Aproveitando o bom relacionamento entre as diretorias, Cruzeiro e Juventude também podem negociar o empréstimo de jogadores.